Se você tem interesse em implantar estratégias de e-mail marketing de sucesso na sua empresa, você precisa entender o que é SMTP Transacional. Isso porque o SMTP Transacional está diretamente ligado à efetividade da entrega dos seus e-mails transacionais. Eu sou a Laura Sanaglio e nesse vídeo você vai entender a função e os benefícios principais do SMTP Transacional e como ele pode melhorar os resultados da sua empresa. Primeiro, eu quero te explicar o que são os e-mails transacionais. Eles são aqueles e-mails enviados a cada etapa de uma transação, como por exemplo, uma mensagem de boas-vindas depois de um cadastro, o recebimento de um pedido, a aprovação de um cartão de crédito, a redefinição de uma senha ou um alerta de erro e até um recebimento de código de verificação. Esse tipo de comunicação rápida ajuda a empresa a manter um diálogo com o consumidor e assim é possível demonstrar a atenção em cada uma das etapas do processo, desde a compra até o pós-venda. E isso agiliza vários processos, evitando assim insatisfações desnecessárias. Então agora eu vou te explicar o que é o SMTP Transacional. SMTP é a sigla para Simple Mail Transfer Protocol. Se trata de um tipo de protocolo utilizado para o envio e recebimento de e-mails transacionais compatível com as principais plataformas da atualidade, como o Gmail, o Outlook e o Hotmail. Então agora eu vou te explicar quais são as vantagens de você utilizar um SMTP Transacional. A gente parte do princípio que uma estratégia que envolve o envio de e-mails transacionais ela precisa ter uma boa entregabilidade e segurança de que a informação vai chegar ao cliente sem obstáculos. A partir do momento que você entende o que é SMTP Transacional e passa a utilizar, você evita que os seus e-mails caiam na caixa de spam dos destinatários. E o spam é como se fosse uma classificação de mensagens consideradas irrelevantes ou incômodas. Por isso, além de prejudicar a sua comunicação, o seu IP passa a ter uma reputação negativa. Dessa forma, o SMTP Transacional atua como um sistema de verificação rigoroso antes do envio de uma mensagem. Assim, ele diminui o risco e os motivos para que o seu conteúdo recebam essa classificação de ruim e sejam filtrados pelos provedores de e-mail. E para implementar uma estratégia de e-mails transacionais realmente eficiente, é essencial contar com uma entrega rápida. Isso porque normalmente o cliente está esperando esse e-mail para prosseguir com alguma outra tarefa, como redefinir uma senha, ou finalizar um cadastro, ou até acompanhar um pedido. Então, o SMTP Transacional, ele garante a velocidade necessária para que você tenha uma comunicação extremamente rápida com o seu público. E usando um SMTP Transacional externo, você tem todo o suporte necessário. Para enviar e-mails profissionais com qualidade e altos volumes, contar com uma estratégia como a da King Host é muito interessante. Isso porque deixando todo o trabalho com uma empresa especializada, você economiza tempo e recursos importantes para o desenvolvimento de outras áreas da sua organização. Além disso, você não vai precisar se aprofundar em questões técnicas complicadas, porque a nossa equipe qualificada vai garantir o funcionamento do sistema e a entrega das suas mensagens de forma adequada. Outra grande vantagem do SMTP Transacional da King Host é que as suas funcionalidades podem crescer junto com a sua empresa. Então, se você está começando a criar um site e a construir a sua base de clientes, os limites de envio por hora, por domínio, e o limite de destinatários a cada 24 horas aumentam de acordo com o seu plano de hospedagem. E ainda é possível contratar planos adicionais mensais de acordo com a realidade do seu negócio. Então, uma tarefa simples como o envio de um e-mail parece descomplicada, mas, na verdade, envolve muitos processos complexos. Então, o essencial é que você conte com a ajuda de uma empresa especializada que garanta o sucesso das suas estratégias de e-mail marketing. Afinal, não adianta elaborar um planejamento completo com conteúdos de alta qualidade se as mensagens não chegarem ao destinatário por serem classificadas como spam ou por serem recebidas com atraso, não é mesmo? E se você quiser saber mais informações, eu vou deixar o link do nosso site aqui na descrição do vídeo. Um abraço e até mais!